Bom, então vamos colocar a fechadura. Vamos colocar aqui, vamos colocar. Lindo. Só para... Aqui. Agora vamos colocar a fechadura. A fechadura é essa daqui. A fechadura é de terceira. Muito, muito fracinha, fracinha, fracinha. Tanto é aqui. Porque tem outro modelo de fechadura. É até diferente. Mas não muda muito na instalação. Mas tem umas que muda alguma coisa. Mas não é muito não. Bom, primeiro vamos marcar aqui. Eu vou colocar essa fechadura com o metro aqui. Eu vou colocar ela com um metro. Medindo um metro aqui. Um metro. Vai dar mais ou menos um metro e... Seis mais ou menos. Para... Para a altura do... Puxadora. Aqui. Eu vou colocar bem no meio. Aqui. Para o outro lado aqui. Seis mais ou menos. Aqui. Por cima. Seis mais ou menos. Aqui não vem da... Da madeira. E vou... Fiscar... Aqui. Esse é... Onde vamos cortar. Onde a fechadura vai aqui. Durar aqui. Para esse... Miojo todo aí. Dentro da porta. Tem uma madeira, né? Tem uma madeira, né? Ou... Força aqui o risco, né? Outra. Olha... Misturar um pouquinho aqui Para dar garantinho Que vai caber Fazer outro fio aqui bem próximo Misturar um pouco mais frutoso Um pouco mais trabalhoso Esse furinho que eu fiz aqui Eu acho que fiz um pouco próximo Ele desbarrancou Estou trabalhando com o porto Aqui nós acabamos terminando de furar, agora como o risco está aqui um pouquinho, eu vou furar aqui, eu vou furar um pouquinho. Eu vou furar mais um pouquinho agora com o copo, não é? Porque são foram uns teitinhos, mas tem um lado também. Aí eu salto para o outro. Lembrando que esse é um trabalho que se fizer com furar esse furo com a máquina que eu fio, fica bem mais cortado. Mas a maioria das pessoas colocam assim mesmo. Mas como eu não estou ensinando ao profissional, o profissional já sabe, e o profissional já tem até as máquinas, a gente não precisa ensinar eles. Mas para quem não sabe ainda, então a curadeira também dá para fazer. E fica bom também. Vamos ver se cabe a fechadura. Essa fechadura já está ao contrário. Porque a fechadura lá, queria que essa parte de cuidado está para lá. Aí nós temos uma travinha aqui que é só virar ela. Aperta daqui, vira e ela fica para lá. Agora eu vou riscar aqui, que também você precisa dar para ter uma utopia. Mas eu vou tirar aqui o formão também. Lápis. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 tomar em mão. Juan Cor tuning? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, como essa porta é uma madeira tão praquinha, isso aqui não fica muito bom. Se não Deus é Deus tem que arrumar. Não, não. Não, não. Não, não. Marcar. Aqui, vou mudar o forno, né? Vou mudar a chave. Do mesmo jeito aqui do outro lado. Se você quiser pegar uma perna e ficar pitinho, meu cara aqui não precisa. Vou colocar aqui, medir para deixar aqui. Vou curar esse furinho dele. Eu posso colocar uma broca com outra broca mais fininha para curar com a cura dele, mas é tão praquinha que vou tentar curar com a faixa. Não é o que eu recomendo. Vou colocar com a cura dele com outra broca fininha para fazer esse furinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, certo? Cachado. Aqui também está fora. Certo? Acabou aqui, pegou. Acabou também. Certo? Vamos para cá. Bem, temos um pequenininho e tem dois quadros a zero. Neste caso aqui, os dois maiores a zero são para aqui. Esse dois maiores a zero. Agora, vamos. E aqui, vem também um pequeno prêmio para travar isso aqui. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. A bolsa pequena que eu achava menos Agora, eu vou colocar aqui para cima Vou colocar a tapestadeira Vou colocar aqui e para cozinhar aqui A porta está instalada, por favor, a parte de baixo. A porta está instalada, por favor, a parte de baixo.